Este é o cara que escreveu a minissérie, este é o ator que está interpretando a minissérie. Eu só queria agradecer a todo o povo... Desculpa, estou nervoso. Não tem personagem agora, sou eu. Queria agradecer a todo o povo brasileiro que está em casa, que confiou em mim. Me seguiu todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Obrigado, Brasil! Obrigado! Vem com ele, vem com ele! Parabéns, meu peixe! Como a personagem é um pseudo Rodrigo Santoro, que na verdade não sou eu, é uma espécie de um alter ego, uma espécie de um Rodrigo idealizado, um Rodrigo imaginado. E é uma brincadeira também que a gente está fazendo, que eu também tenho alguma coisa a fazer com a minha própria figura. Obrigado! 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 Obrigado!